Você conhece alguém que é tímido, que sofre com a timidez, que às vezes sabe até o que quer dizer, mas sei lá, trava, simplesmente não consegue conversar com as pessoas? Esse é o tema do episódio de hoje, como superar a timidez. Sim, a timidez pode e deve ser superada. Vem comigo que hoje eu vou te contar sete estratégias para você superar a timidez. Vamos lá? Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com um tema que é muito pedido aqui nesse canal, timidez. Eu recebi vários pedidos pelo WhatsApp, no YouTube, no Instagram, inclusive eu vou deixar todas essas redes sociais aqui para você na descrição para que você também possa se conectar comigo por lá. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse pedido aqui. A Kézia contou que ela está casada há pouco tempo e que ela está super feliz e que agora ela quer vencer a timidez porque ela está trabalhando com um grupo de adolescentes na igreja. O que ela faz? A Simone, ela falou que ela quer desconstruir o rótulo de quietinha, tímida e muda. Ela falou que ela já foi rotulada com isso e que ela quer transformar esse rótulo. Não quer mais ser rotulada desse jeito. E também um outro pedido da pessoa me contando que quando ela está conversando com alguém, vai aquele papinho ali, ah, oi, tudo bem, o que você faz? E depois ela não tem mais assunto. E daí o que faz? Timidez está ligada a várias áreas da nossa vida. Pessoal, área social para você contribuir em algum projeto ou movimento, nos seus relacionamentos do seu dia a dia, como é que você supera isso? Vamos trabalhar sete estratégias? Estratégia número 1. Autoresponsabilidade é a palavra de ordem para você superar a timidez. Não adianta você falar que a culpa da sua timidez é a genética. Você nasceu assim. Não adianta você falar que a culpa é do governo, se não fosse o governo, se não fosse o clima. Gente, não adianta terceirizar não. E olha, uma ex-tímida aqui gravando esse vídeo para você, tá? Hoje eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas eu já fui muito, muito tímida, tinha vergonha da minha voz. Eu tinha vergonha de tudo, para você ter uma ideia assim. Eu não sabia como chegar para conversar com uma pessoa. Eu tinha vergonha de chegar e conversar. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é a responsabilidade é sua. Você quer superar? Pega a responsabilidade e manda ver essa mudança. E aí quando você assumiu, você vai superando gradativamente. Estratégia número 2. Pare de se proteger. O tímido, muitas vezes, ele coloca um monte de barreiras em torno dele. As pessoas não conseguem chegar até ele. E ele também tem que ultrapassar esse monte de barreira para chegar até outras pessoas. Saiba que as suas defesas, elas não servem para te proteger, mas só para te afastar das outras pessoas. Estratégia número 3. Encare o medo. Não adianta você fingir que não tem medo de ser criticado, medo do que vão pensar. Encare. Você tem esse receio? Então tá, encara. E aí é mais ou menos igual medo de escuro, sabe? Assim, você está com medo do escuro e está escuro. E aí se você fica pensando no que pode ter no escuro, vai aumentando mais ainda o seu medo. Pum, vai lá e acende a luz. Aí você vai olhar e vai falar, é, realmente não tem nada. Ou você ouviu algum barulho e você ficou com medo. Pô, vai lá e encara o medo. Que barulho é esse? E você vai ver que não é nada. Eu espero. Mas quando você encara o seu medo, o seu medo só diminui. Se você disfarça quem não tem medo nenhum, ele só aumenta. Estratégia número 4. Dê um basta na passividade. A pessoa com uma comunicação passiva, deixe de expressar a sua opinião, deixe de se colocar, deixe de falar dos seus sentimentos. Dê um basta nessa passividade e assuma um perfil, uma comunicação assertiva. A pessoa assertiva fala o que pensa, fala o que sente, mas ela respeita a outra pessoa. Quer que eu fale mais sobre assertividade aqui nesse canal? Deixa aí nos comentários, hashtag quero mais. Inclusive, se você é novo aqui e se você busca melhorar a sua comunicação, melhorar seus relacionamentos, você tá no canal certo. Se você busca dar um basta na autossabotagem e alcançar os seus objetivos, esse é o canal certo pra você. Então, se inscreva, se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar que tem conteúdo novo no ar. E se por acaso você preferir esse tipo de conteúdo em áudio pra você fazer o download no seu celular e quando você estiver offline e você puder ter acesso a tudo isso, tem aí também os links do meu podcast, tanto pra Android como pra iPhone. Estratégia número 5. Vai encarar? Encare pequenos desafios. Não comece com algo gigantesco ali que pode te dar um pânico quando você estiver exposto à situação. Vá colocando pequenos desafios no seu dia a dia que conforme você vai superando, você vai se sentindo mais confiante, mais ousado, mais corajoso. E aí você ganha mais confiança pra enfrentar desafios cada vez maiores. Qual o desafio que você pode começar? É conversando com alguém? É puxando um assunto? É fazendo perguntas pra que a pessoa fale dela? Pensando? Eu não sou tímido não. Eu encaro os meus desafios, eu sou corajoso. Escolha aí um desafio pra você começar e manda ver. Estratégia número 6. Escolha pessoas pra você treinar essa superação da timidez. Escolha pessoas com as quais você possa confiar. Escolheu? Diga pra ela. Eu assisti um vídeo no canal do YouTube, eu ouvi um podcast outro dia da Gislene Esquiedo e eu decidi contar com a sua ajuda pra superar a timidez. Você pode me ajudar? Só de você falar isso já vai ser uma vitória. Estratégia número 7. Preocupar-se menos com a imagem que você está passando pras outras pessoas. O tímido comumente ele se cobra muito. Ele quer ser perfeito, ele é muito criterioso. Sabe assim, o nível de exigência dele pra com ele mesmo é muito elevado. Então o que eu posso te dizer, o passo número 7 é Critique-se menos, exija menos de você mesmo e seja mais espontâneo e natural. Com mais você fizer isso, mais certo vão dar os seus relacionamentos, as suas amizades, os seus vínculos. E aí eu te pergunto, contribuiu esse episódio? Já deixa aí hashtag contribuiu. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!